Fala galera, bem-vindo ao Sabia Desta, o seu canal de curiosidades. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês 10 coisas que você aprendeu errado. E a primeira coisa é... As centopeias tem 100 patas. O nome centopeia vem do latim e significa com 100 patas. Mas não há nenhum registro que prove que o animal tenha esse exato número de patas. Avestruzes enterram a cabeça quando se sentem em perigo. Os avestruzes normalmente saem correndo quando estão com medo. Ou atacam quando não tem para onde correr. Eles realmente cavam buracos com seus bicos, mas para criar ninhos para os seus ovos. Dormir rodeado de plantas é perigoso. No período noturno, as plantas consomem oxigênio e liberam anidrido carbônico. Mas a quantidade de gás liberada é tão pouca que só seria prejudicial se você estivesse totalmente cercado de plantas em um local fechado. Os touros se irritam com a cor vermelha. Os touros são daltônicos. Portanto, só conseguem diferenciar o branco, o preto e alguns tons de cinza. O que os deixam irritados são os movimentos feitos pelos toureiros. Papai Noel vem de terras frias. Ainda que as imagens populares pintem um bom velhinho em seu trenó puxado por renas saindo de um ambiente com neve, a verdade é que São Nicolau de Bari, o santo no qual a lenda é baseada, nasceu em Lícia, no país que hoje conhecemos como Turquia. A água só entra em ebulição quando atinge 100 graus Celsius. Para a água ferver, a pressão de vapor deve se igualar à pressão atmosférica. Se você cozinhar ao nível do mar, a temperatura da água ao ferver será de 100 graus Celsius. Mas, se você estiver no Himalaia, por exemplo, ela deve ferver a uma temperatura bem mais baixa. O animal mais comprido do mundo é a baleia azul, só que não. Os sinfonóforos são os animais mais longos do mundo e podem chegar a assombrosos 50 metros, o equivalente a metade de um campo de futebol, para você ter uma ideia. O Saara é o maior deserto do mundo. Associamos a palavra deserto a temperaturas elevadas, o que leva à conclusão de que o gigante arenoso da África é o maior do mundo. Mas, a verdade é que a Antártida é o maior deserto do mundo, com seus 14 milhões de quilômetros quadrados, enquanto o Saara possui 9,4 milhões de quilômetros quadrados. A montanha mais alta do mundo é o Everest. O pico tibetano mede 8.848 metros, o que é pouco quando se compara ao tamanho do Mauna Kea, um vulcão havaiano que emerge do Pacífico. Embora apenas 4.205 metros do seu tamanho se projetem acima do nível do mar, a maior parte da estrutura, cerca de 6.000 metros, fica escondida embaixo da água do mar. No total, são quase 2.000 metros a mais que o Everest. O primeiro animal no espaço foi a cadela laica. Muitos animais já fizeram um passeio no espaço. Tartarugas, aranhas, macacos, cachorros e até moscas já foram parar lá. Mas, o primeiro tripulante não humano no espaço não foi a cachorrinha laica, e sim uma simples mosca de fruta que foi enviada por tripulantes norte-americanos em um foguete V2. E então pessoal, gostou das curiosidades? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário favorito e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!